A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Agora você pode tirar foto do contrato. . Então, esse é o contrato. A maioria do contrato é bastante linguagem. Eu vou traduzir isso. Isso é um contrato. Tudo isso é mesmo. O que realmente você tem que escutar são os termos. Então, no page 5, nós temos o salário. . 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 Guaranteed language below that. Pagina 7. Sai, qual é o signo? Pagina 14 milhões. As soon as we get the contract approved, we get the check down. Debe que se apruebe el contrato, se hace el check down. Below that, awards bonuses. Están los bonos y el FCA. And then on page 8. Si, si no lo hagan. Ok, yo creo que todo esto se lo gane. Payroll deductions, just if you don't pay your hotel bills, incidentalists will take it out. Y la opción que tú tienes de salirte del contrato después 4 años. And then your player opt out. So after 4 years, your events will opt out. Y la opción que tú tienes de salirte del contrato después 4 años. So, it's easier to sign yours as a player. Ok, comencemos a ponerla. Sí, sí, está más bonito. Sí, sí, está más bonito. No sé si es una casa donde ves. o seguro de vida que tem a cada um cartão que está com 30 milhões o que está Tive que colocar o nome escrito e a fecha. Dónde está o outro oficial? O Dr. 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 Obrigado. 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 Obrigado.